Obviamente que eu quero virar... Olha só, eu vou falar isso aqui agora. Obviamente que eu quero viralizar. Obviamente que eu quero que as pessoas comentem muito sobre isso. Obviamente que eu estou imitando o Oruan. Obviamente que eu já vi essa merda desse vídeo. Obviamente que eu quero chamar atenção. Então você, o teu merdinha, que tá achando que eu não quero chamar atenção aqui, eu trabalho com live e eu quero mais público pra mim. Live Lixo Sudoeste e Tudando Subporque renovou sozinho o Kadir Ravena, aquela gostosa. Está aí. E amanhã terá uma live absurda. Oruan com câncer, três reais. Ele tem essa placa nova e tem a antiga TBM, seu branco, e ele tem cabelo TBM. É. Ele tem muitos pontos também bons, né? Mas eu estou torcendo para me cancelarem. Olha só, eu estou torcendo para me cancelarem bastante. Estou torcendo para que eu fique bem falado, que as pessoas me critiquem muito. E para que eu fique famoso igual o Oruan. Eu pretendo ficar mais, né? Porque essa praquinha aqui, nunca vi ninguém danificar essa belezura. Tá ligado? Eu acho que ela é de aço. Ela não danifica, pelo que eu estava vendo aqui. Mano, ela é bem rígida. Ó, deixa eu dar uma porradinha nela aqui para tu ver. Cara, já abriu uma xerequinha aqui, ó. Olha lá. É, YouTube, dando praca de ferro para os outros, né? E canais, canais de YouTube que ainda não tem uma plaquinha de 100 mil ainda. Foda-se! Calma aí, calma aí, calma aí. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Não, brincadeira, brincadeira. Eu espero que demore bastante para você conseguir 100 mil inscritos no seu canal. Cara, olha só. Vamos começar por aqui.